Boletim Agrometeorológico. A previsão do tempo para o produtor rural. Previsão para os próximos dias nas regiões Norte e Nordeste. Não há previsão de chuva para o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região do Mato Piba, o que mantém as condições favoráveis para a colheita do algodão e do milho segunda safra. Em Sergipe, Alagoas e Bahia, a região da Sealba, a previsão é de acumulados inferiores a 3 milímetros, o que manterá a restrição de água nos municípios mais interioranos, onde a umidade no solo está mais baixa. Mais da metade do feijão e do milho terceira safra se encontram em estádios reprodutivos, que são mais suscetíveis à deficiência de água. Previsão para os próximos dias nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Sem previsão de chuva, com exceção no sul do Mato Grosso, onde o total acumulado deverá ficar em torno de 10 milímetros. O tempo seco continuará favorecendo a colheita do algodão, do milho segunda safra, do café e da cana-de-açúcar, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, onde mais de 40% do milho segunda safra ainda se encontra em enchimento de grãos. A baixa umidade no solo manterá restrita a condição de água. Previsão para os próximos dias na região sul. Os maiores acumulados de chuva estão previstos no centro-sul do Paraná e norte de Santa Catarina, com exceção do noroeste do Paraná. A umidade no solo será suficiente para o desenvolvimento das lavouras. Há previsão de geada desde o Rio Grande do Sul até o Planalto Sul do Paraná, que poderão atingir as áreas de trigo sem impacto previsto às lavouras. A previsão agrometeorológica é para os dias 12 a 19 de junho de 2021. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legenda Adriana Zanotto